Antigamente Antigamente nos meus tempos de aventura Quando eu voltava do trabalho para o lar Deste bar alguém gritava com ironia Entra mano que fulano vai pagar Havia sempre alguém pagando um trago Pelo simples direito de falar Havia sempre uma tragédia entre dois copos Nas gargalhadas de um infeliz assoluzar Eu sabia que era um estranho nesse meio Um estrangeiro na fronteira desse bar Mas bebi outro pagava e eu partia Para o mundo abençoado do meu lar Hoje faço esse bagaço por faro Do meu lar que atualmente não existe Tenho minha história pra contar Uma história que é igual, amado e triste Sou apenas uma sombra que mergulha No oceano de bebida o seu passado Faço parte dessa estranha confraria Do vermute, do conhato, do traçado Mas se passa pela rua algum amigo Em cuja porta a desgraça não bateu Digo que entre nesse bar Beba comigo Hoje quem paga Sou eu No caro Obrigado.